O verão é sempre um tempo forte de missão para a família espiritana e este ano não foi exceção. Nas periferias do Rio de Janeiro aconteceu a Ponte 2015 na nossa paróquia espiritana de Queimados. Foi um grande momento que está espelhado nas páginas centrais da ação missionária. Mas a missão também aconteceu em Portugal. De norte a sul do país houve quatro semanas missionárias e aconteceu o primeiro intra-rail missionário desde Pombal até Acolhá. Mas houve mais, houve o encontro missionário de professores em Viseu, houve o curso de missiologia e as jornadas missionárias nacionais em Fátima. Tudo espaços de missão. Não vamos ficar por aqui. Os próximos tempos também serão densos. Estamos a viver com intensidade o outubro missionário, com um lema que é provocador. A missão é aquilo que o amor não pode calar. Teremos os magustos missionários em novembro. Uma missão que estará muito direcionada quer para a Amazónia, quer para Moçambique, porque são os dois grandes projetos missionários animados e orientados e implementados pela LIAME. Mas temos ainda duas outras coisas sobre as quais vale a pena refletir. O Encontro Nacional dos Jovens Sem Fronteiras, a realizar em Vila Nova de Gaia, em Santo Ovidio. E também o lançamento, pela primeira vez da história, de um livro de reuniões que servirá para acompanhar a formação quer dos grupos da LIAME, quer dos grupos de Jovens Sem Fronteiras e aberto a todos quantos que queiram beber desta sabedoria que nos vem do facto de vivermos o ano da vida consagrada, de irmos a entrar fortemente no ano da misericórdia, mas queremos ainda beber de duas fontes inesgotáveis, a carta alegria do Evangelho, do Papa Francisco e a sua encíclica ecológica, o Louvado Sejas. Tudo razões para que a missão continue em força. E a vida não vai parar, vai como o vento, tens tudo a dar, não percas tempo, podes saber que vai chegar onde Deus te levar. E a vida não vai parar, vai como o vento, tens tudo a dar, não vai parar, 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 não vai parar. E a vida não vai parar, não vai parar, não vai parar.